Oi pessoal, eu sou o Kulka e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre as principais diferenças entre o Rigidbody 3D e o KinematicBody 3D, mas a grande parte do que eu vou dizer vale mesmo para os nodes normais, que são o KinematicBody e o Rigidbody, que são para o modo 3D. Esse vídeo foi pedido pelo Anderson Oliveira e vocês podem ficar à vontade para pedir conteúdos que interessem vocês e que vocês gostariam de entender melhor ou debater. A maior diferença entre os dois é o uso. O KinematicBody é controlado pelo usuário e, como dito na documentação, ele tem dois usos principais. O primeiro é para simular movimentos. Se você tem um AnimationPlayer e anima um KinematicBody através dele, a física vai computar automaticamente e estimar sua velocidade linear e angular, o que torna eles excelentes para plataformas móveis, portas, pontes levadizas, etc. E o segundo é como personagens de cinemática. O KinematicBody 3D também tem uma API para mover objetos, que são aquelas funções de Move and Collide e Move and Slide que eu já mostrei em outros vídeos, que vão lidar com testes de colisão. Isso faz ele ser muito útil para implementar personagens que vão colidir em um mundo, mas não precisam de física avançada. O nome Kinematic se dá por conta da cinemática na física, que é a parte da mecânica que descreve o movimento, determinando a posição, velocidade e aceleração de um corpo em cada instante. Já o Rigibody é manipulado pela Engine de Física Nativa da Godot, ou seja, você não controla diretamente. Em vez disso, você aplica forças como gravidade e impulsos para mover seu Rigibody e a simulação de física calcula o movimento restante baseado em parâmetros físicos, como massa, fricção, peso e outros. Esse corpo rígido possui quatro modos de comportamento. O Rigid, que é o padrão, ele se comporta como objeto físico e colígido com outros corpos, respondendo a forças aplicadas a ele. O modo estático, que se comporta como StaticBody2D, nodizado para coisas como chão ou parede e não se move. O modo personagem, que é tipo Rigid, mas o corpo não é rotacionado, ele é bom para um jogo de plataforma, por exemplo, que aí ao colidir seu personagem não vai virar e ser rotacionado. E o modo cinemático, que se comporta como KinematicBody e deve ser controlado por código, só que a diferença é que a API do RigidBody e do KinematicBody é completamente diferente. Em uma você está aplicando impulsos e na outra você está movimentando de fato do jeito que você quiser. Agora que eu dei uma pequena noção das principais diferenças dos dois, quando que você deve usar cada um? Olha, particularmente eu não vejo motivo nenhum para usar o RigidBody, pelo menos em jogos 2D. Eu gosto de ter mais controle e prever cada movimento e comportamento que vai ter, porque isso pode me livrar de bugs e efeitos inesperados. Como o RigidBody simula com física real, você não pode prever o movimento. Então, como eu vou mostrar agora aqui para vocês, bom, como exemplo, eu fiz aqui uma cenazinha usando alguns RigidBody, que são os brancos, e alguns StaticBody, que são os pretos. Então, se eu apertar R aqui, vai reiniciar a cena e você vai ver esse carinha caindo e influenciando em todos os outros. O motivo pelo qual eu não gosto de RigidBody especificamente é porque você não tem muito controle sobre o que está acontecendo. Por exemplo, preste atenção nesses três cubos aqui, nesses três quadrados aqui. Só mais uma vez. Bom, a gente deve ter dado para notar que cada vez que eu resetei a cena, a posição dele foi completamente diferente. Isso acontece porque é uma simulação de física real. Se eu jogar uma coisa da mesma altura, do mesmo peso, do mesmo lugar, o resultado da queda não vai ser o mesmo. E aí isso está certo. Se eu usar um KinematicBody, por exemplo, eu posso ter certeza de que se eu tenho um personagem caindo do jeito que eu programei, ele vai cair do jeito que eu quero, a menos que alguma coisa externa influencie nisso. Então, como essa física é muito mais realista e complicada, você também vem com essas coisas que podem ou não ser um problema para você. No meu caso, eu prefiro evitar porque, se eu estou trabalhando, por exemplo, num jogo de plataforma, que ele é bem simples, ou mesmo um jogo top-down, você não precisa de toda essa física rebuscada. Então, a menos que você esteja fazendo, sei lá, um jogo como o Angry Birds da vida, e aí seria legal você trabalhar com essa física mais realista e tudo mais. Mas, no geral, eu particularmente não gosto, e é por isso que eu não uso. Nos vídeos eu ainda não fiz nenhum mostrando, posso trazer também. Mas é isso, espero que tenha ficado bom para entender. Agora, para deixar um pouco mais explícito, esses dois quadrados, eles têm um KinematicBody2D, e os pretos continuam com o StaticBody2D. Você vê que não acontece nada, eles ficam parados estáticos, tanto quanto os corpos estáticos, que são os pretos. Isso acontece porque o KinematicBody, ele depende de um controle do usuário. Então, seja eu adicionar um AnimationPlayer que vai mover ele para os lados, ou adicionar um input que, sei lá, a todo momento ele vai ser somado à gravidade, ao Y dele, ele vai cair, ou se eu apertar a tecla direita para ele ir para o lado, como não tem nada disso, ele vai ficar parado aí para sempre. E, é claro, se eu fizer um outro corpo e fazer ele cair em cima dele, o corpo vai parar porque eu adicionei um CollisionShape. E você tem que ficar atento a isso também, todos os corpos precisam ter um CollisionShape, senão eles não vão detectar as colisões, eles vão responder a seus movimentos e tudo mais, mas eu não vou detectar a colisão nenhuma, então um atravessaria o outro. Mas, no geral, essa é a principal diferença. Aqueles Rigidbody que eu mostrei anteriormente, eles não tinham código algum, e eles já tinham toda essa física complexa lidada já automaticamente, claro, não tem nenhum tipo de input, se eu apertar nenhuma tecla, nada aconteceria naquela tela também, mas isso aqui é só para deixar claro a diferença entre os dois. Dito isso, o Rigidbody2D pode ser usado para qualquer coisa que você quer, tanto quanto kinematic. Você pode usar o que mais te agrada, ou se precisa de um sistema de física mais real, elaborado, trabalhar com ragdolls, por exemplo, o Rigidbody2D é exatamente o que você precisa, porque ele já vai lidar com tudo isso, simulação de física, você não vai ter dor de cabeça, e ele é exatamente feito para isso, para trabalhar com esses parâmetros. O Rigidbody2D é basicamente isso, eu estou trabalhando em um projeto pessoal, eu devo trazer alguma coisa sobre isso em breve. Agora eu estou com um microfone novo, então a tendência é que os vídeos fiquem mais frequentes agora, e eu posso trazer um conteúdo de melhor qualidade, espero que sim, então comentem aí o que vocês acharam, sugestões, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima!